Olá, meus irmãos! Que alegria estarmos juntos em mais um Palavra Encarnada. Sandoval Matoso, nesta sexta-feira, dia 16, vamos juntos meditar no Santo Evangelho e experimentar as graças da Palavra de Vida, da Palavra da Salvação, uma das expressões maiores de amor de Deus por nós. Então, sejam muito bem-vindos neste dia 16 de dezembro. Uma alegria imensa ter o seu coração aqui conosco. Olha, não desista não. Vamos ficar firmes na caminhada, tá certo? Vamos perseverar, vamos ter consciência de que o Senhor tem algo para nós e de que esse período de advento, Ele traz sim os seus desafios, porque é um período em que eu sou convidado a olhar para mim, a perceber a graça de Deus na minha vida e a perseverar, tá certo? Deus não nos prometeu facilidade, mas nos prometeu estar junto a nós até o fim dos tempos. Vamos seguir juntos e vamos deixar que o Evangelho de hoje seja para nós uma resposta de Deus, seja para nós uma presença de Deus, seja para nós um estar com Deus, tá bom? Você não está só. Nós estamos juntos aqui. Vamos perseverar até o final? Para isso, vamos clamar o Espírito de Deus? Estamos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apareciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Meus irmãos, o Evangelho de hoje está lá no livro de João, capítulo 5, versículo 33 até o 36. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus, Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós, com prazer, vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje lembra muito o nosso chamado, obra lúmen, não é? Quando Jesus fala das obras, e aí a gente também lembra um pouco de Mateus 5, quando vai dizer assim, Essa ideia da obra, das obras que nós fazemos, ela é algo muito interessante, porque a obra, ela é uma manifestação daquilo que se acredita. Ora só, de que adianta eu dizer que eu amo você somente com as minhas palavras, e eu não faço nada para provar esse amor? Não teria o menor sentido? Não adiantaria nada Cristo dizer que nos ama, revelar para nós o Pai, nos ensinar sobre as Escrituras, e acabar por aí? Não ter dado a sua vida e ter ressuscitado para nos salvar? A gente tem que desconfiar desse tipo de amor, que transforma o amor somente num substantivo? Quando, na verdade, o amor é um verbo, o amor exige ação. Não uma ação ativista, em que tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, numa lógica materialista, perigosa, para o mundo, na dinâmica produtora somente, não. Não mesmo. O que é necessário? É haver, sim, a concepção e a essência das coisas, e o transbordar no fazer. É justamente isso. O Papa Francisco vai falar para nós que uma experiência com Deus só é autêntica se ela gera em mim transformação, e ela faz com que eu saia de mim e vá ao encontro do outro. Então, Cristo, quando ele chega e fala para os judeus, ele está dizendo o quê? Vocês mandaram mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Muitos fariseus, muitos judeus mandavam mensageiros, eles mesmo iam olhar a ação de João Batista lá no Rio Jordão, e alguns até tinham as suas experiências verdadeiras de conversão, e outros ali só mesmo para dar alguma satisfação sócio-moral para aquelas pessoas. O que é um verdadeiro absurdo, e João condenou essa atitude. E aí Cristo vai dizer o quê? Eu não dependo do testemunho de homem nenhum. Não, isso aqui não é uma boçalidade. É a verdade. Cristo diz, olha, eu não dependo do testemunho de ninguém, não. Eu falo assim para a vossa salvação. Eu falo dessa forma para que vocês perseguam e se toquem. João era uma lâmpada, e essa lâmpada estava a brilhar. Que coisa mais linda do mundo. Já imaginou um dia Jesus dizendo assim, aí ó, você é uma lâmpada, a lâmpada estava iluminando, estava brilhando. Ô Senhor, que um dia a gente possa, né? Não pelos nossos méritos, mas deixar que essa luz de Cristo respondesse em nós. Isso é desafiador, isso é difícil. Só por ti, Jesus, quero me consumir Como a vela que queima no altar Me consumir de amor Meus irmãos, a nossa vocação, ela traz em si um desgaste Um pavio que fumega, ele se desgasta Uma vela, ela foi criada para iluminar E a vela para ser vela, para ser aquilo que foi criada Ela precisa se consumir Uma vela que não se consome não é vela, é enfeite, é qualquer outra coisa É um trambolho, não serve para nada A nossa vida foi feita para se consumir E aí, Cristo, ele vai dizer isso João era uma lâmpada e ela estava acesa e a brilhar Ela se consumiu E vocês se alegraram com ela e com essa luz Mas João terminou a sua missão Agora sou eu, né? Eu tenho um testemunho maior do que o de João Nesse período, muitas pessoas achavam que João Batista era o próprio Messias E aí, João, ele tinha realmente uma moral Ele tinha uma consideração, ele tinha uma força Que é dada por Deus Mas as pessoas, naquele contexto de espera do Messias E naquela ânsia, elas acabavam confundindo E achavam que João Batista era Jesus Como vão achar que Jesus vai poder ser João Batista Depois que João Batista vai ser assassinado E alguns vão dizer que Jesus era tão poderoso Que vão chamar ele de João Batista Olha só Quem és tu? E vós quem dizeis que eu sou, né? Uns dizem que é João Batista Outros dizem que é um dos profetas Alguns dizem, né? Que é Elias e tal Então, olha só como João estava tão perto de Jesus Que ele até se confundia Quiseramos nós um dia também sermos confundidos Não por orgulho e vaidade, não Não pela confusão do mundo, não Mas pra dizer que cristão é isso É outro Cristo Que a gente possa ser confundido Não é As obras que meu pai me concedeu realizar Elas são maiores do que as obras de João Porque Cristo, ele é o filho de Deus Porque Cristo é o Deus vivo E é o pai quem concede as obras E essas obras que Cristo faz Dão testemunho Cristo está ali fazendo Não pra se vangloriar Mas porque o pai concede Porque o pai quer Porque é necessário E mesmo assim as pessoas não vão compreender E não vão aceitá-lo Então que a gente possa reconhecer Que Cristo, ele está no meio de nós E que hoje eu e você Somos convidados a realizar as obras do pai As obras que são sim Construções São os nossos centros sociais São nossas casas São as nossas missões Nossas sedes Mas é mais do que isso É mais do que um tesouro É justamente o reino de Deus acontecendo A obra viva no coração de cada irmão Essa obra que está aqui em mim Começada desde 2007 No primeiro APA que eu fiz Quando eu conheci a obra Lume No Despertar Serafim Nos Discipulados Nos Retiros E essa obra que tem continuado Apesar de eu ser muito duro O coração tão petrificado Mas pelo amor de Deus manifestado Na vida de vocês No cuidado No pastoreio do conselho geral E dos conselhos Nas coordenações Na Santa Igreja Esse coração ele tem se transformado E essa obra tem permanecido viva A muito custo Dentro do meu coração Que alegria percebermos as obras Nos corações uns dos outros Meus irmãos Que o Senhor tem ali mostrado Tem dado testemunho E que o nosso coração Que é o coração dos irmãos O coração desses novos seres vivos Como vocês aí Que estavam principalmente nas ruas E hoje estão evangelizando Como os muitos jovens Que estavam perdidos no seu egoísmo E hoje estão aí Dando a vida nas missões No seu chamado Em sua obra viva E seu testemunho Para a humanidade Que Maria nos ajude Nesse tempo da Advento A sermos essa obra também Para cada um neste mundo Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito ao fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Os filhos nos constaremos reunidos Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém O amor é nossa meta Cristo é nossa luz